E agora saiu a terceira, deixa eu ver. Eu até separei pra ver. Tá boa a série? Tá boa a temporada, não? É bom que eu assisti de novo. Não, mas não vou assistir tudo de novo, né? Vamos arriscar mais uma vez a Siliana, não? Tá dando super errado a Siliana, né? Ah, ainda bem que ele mudou. Chegou uma animadaço. Eu tô feliz que o cara não jogou a linha principal do curso, né? Porque o pessoal tá apanhando da linha. Obrigado, Lava e Caranguejo. Boa noite, mestre. Ele tem jogo com D4 aqui. Ele, professor, é. O cara é fã do... Casa de papel. Então, o brother que perguntou ali, eu tô gostando do treino assim. Fazer um músculo por dia. Eu fazia sempre dois músculos por dia. E perna isolado. Mas tô achando bem legal, assim. Tô achando mais legal de fazer. Menos maçante, assim. Menos chato, sabe? Resultados, não sei, né? Eu comecei faz pouco tempo. Eu li, vi que era legal. O personal também falou que era uma boa tentar. Tô tentando. Uma D7, vou jogar. Vou trazer a torre de AD8. Ele pode fazer F4, mas acho que é meio... Ele pode fazer F4. Eu boto isso em B3 no último caso. Bom, tem que fazer F4, pensando bem, né? Agora, ele tem tudo pra isso, né? Vou empurrar a D4 mesmo. Esse aqui perde. Tem o D7 e C4. Eu tenho que jogar o cavalo F5, que é meio esquisito já. Mas tem que jogar, né? Tá caindo na torre. Ele não pode tomar o peão. P4 vai pendurar alguma coisa, né? Eu tomo, tomo. Tomo, tomo, tomo. Tá caindo a dama ali. Não, eu tomo o primeiro. Sei lá, já que eu tomo também. Grande Sidney! 35 meses. Esse eu não vi. Eu posso fazer até cavalo H7, de repente. Tá, vou tentar jogar um pouco mais confiante aqui. Jogar rápido. Vou alagar 7. Dê uma G4. Tem isso aqui. Mas acho que vai ficar estranho pra ele. Tá muito, muito largada a posição dele, né? Tudo muito pendurado. Vou jogar um cavalo G5 meio rápido também. E aí, Kenzu? Como é que você tá? É uma H5. Eu me chatei um pouco. Ah, tá caindo esse, talvez. Olha aí. Não temos delay? Não, não temos. O D3 é uma linha meia boca, Caio. Mas tá na moda. Inventaram isso contra a Karokan. Não, não pode ser uma linha crítica, né? Mas estão jogando. Tem bastante partida na Karokan. Tem uma F4. É esquisito, hein? Deixa eu jogar o velho e bom G6 aqui. Ah, vamos soltar o braço, vai. Tem que ficar se questionando muito. D5 eu tomo aqui. Ele não pode tomar que tá caindo aqui. Dá uma certa confusão, mas... Sei lá, tá caindo esse. Tem que jogar D5 aqui. E tirar a torre. Mas eu tomo, tomo. Ah, esse pode ser chato, né? Esse aqui quase ganha a dama, de um jeito esquisito. Não, quase ganha a dama também exagera. Mais D6. Agora eu tenho que calcular um pouco, infelizmente. Se eu fizer F4, E4 mesmo? Dama F6, ele me ganha. Pô, é sacanagem, hein? Não poder jogar F4, eu vou ter que pensar, infelizmente. Ah, caramba. Perfeito totalmente o controle da minha vida. Pô, tava bem na velocidade, hein? Fiquei chateado agora. Sei lá, vou chutar esse. Bom, eu entreguei uma peça em dois lances, né? Também. E5 ou tô com uma peça a menos? O que ele tá pensando? Ah, dama G7 eu tenho no milagre. Sei lá. Eu perdi uma peça, ele que se vire. Eu vou perder, provavelmente, ainda, né? De qualquer jeito. Beleza. Ah, mas aqui não caiu a casa, né? O que é isso? Não tem miss P5? Eu tenho um cheque em B2, que eu não tinha visto também. Tava lá F5. Aí dama F6, sei lá. Ele professor tá perdendo no tempo, quase. Bom. Claramente passou o pior aqui. Mas tô perdido, hein? Lance, meu filho. Beleza. Que isso? Sobrou um peão ainda, mas... Que beleza, hein? Tudo bem, vamos ganhar. Eu certo a técnica feira aqui. Ah, não é tão simples ainda, né? Tipo, tá ganho, mas ele vai me encher o saco nesse final ainda. Enrolei meio devagar aqui. Então, vamos lá. Beleza, ganhamos Um pouquinho de trabalho, mas tudo certo Ah, seguimos? Seguimos Seguimos praticando a nobre arte Beleza, foi boa Escapou alguma coisa Em algum momento, mas foi legal a partida Deu pra jogar bem rápido Sobrou uns 30 segundinhos Importantes aqui, foi legal a sequência Aqui eu fiquei perdido Com certeza D5 Uma D6 Era o lance Eu dei muita sorte, tem que dar uma G7 Essa sequência eu não entendi Que ele fez, ele achou que tinha alguma coisa aqui Sobrou um pião a mais ainda Beleza Obrigado 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 Obrigado.